Quem me vê de olhos parados, diz que eu pareço contigo Será que a minha boca vem o teu sorriso Será que vai me oferecer, eu vou ser igualzinho ao meu velho pai Que quanto mais o tempo passa, mais eu fico parecido Com aquele jeito amigo do meu velho pai Todo mundo olha e vê, e diz que o meu cabelo é igual ao seu Que até o jeito de falar, faz bobo é como pensar Está ouvindo você Que até o jeito de falar, faz bobo é como pensar Está ouvindo você Quando o tempo passar, não deixe que os seus velhos cabelos brancos Perca o brilho, perca o encanto Com as mãos enrungadas, tem o tempo e o destino Como um velho menino Segurei minha mão Quando eu fraquejar Me mostro o caminho Meu velho pai Quem me vê de olhos parados, diz que eu pareço contigo Será que a minha boca vem o teu sorriso Será que vai me oferecer, eu vou ser igualzinho ao meu velho pai Que quanto mais o tempo passa, mais eu fico parecido Com aquele jeito amigo do meu velho pai Todo mundo olha e vê, e diz que o meu cabelo é igual ao seu Que até o jeito de falar, faz bobo é como pensar Está ouvindo você Que até o jeito de falar, faz bobo é como pensar Está ouvindo você Quando o tempo passar, não deixe que os seus velhos cabelos brancos Perca o brilho, perca o encanto Com as mãos enrungadas, tem o tempo e o destino Como um velho menino Segurei minha mão Quando eu fraquejar Me mostro o caminho Meu velho pai Com as mãos enrungadas, tem o tempo de falar, faz bobo é como pensar Com as mãos enrungadas, tem o tempo de falar, faz bobo é como pensar